Bom, gente, chegamos aqui na portaria. Na verdade, a gente chegou bem cedo, agora já é nove e meia. Foi muito difícil, mas a gente conseguiu alguém pra meiar o guia com a gente. E foi necessário meiar, sabe por quê? Porque agora é época de carnaval e não tem guia disponível, cara. Mesmo se a gente quisesse ir sozinho, não teria como, porque não tem guia disponível, tá todos ocupados. É, e o guia tá dentro do carro da frente. E aqui é a portaria, ele tava perguntando se a gente queria marcar um almoço, né, agendar. E ali é a guarita. Aí que tem banheiro, tem tudo, Wi-Fi disponível. E todo o acesso por parque tem que passar aqui primeiro, pra assinar um termo de responsabilidade. E só tem acesso com guia, né? E o melhor de tudo, sabe o que é? É que esse pessoal daqui quer ficar o dia inteiro dentro do parque. Nossa, a gente conseguiu o pessoal certo, gente. Então vamos lá, vamos começar. Já estamos aqui dentro do parque e vamos seguir esse carro aí, que é o do nosso guia. Porque eu não sei nem o nome dele. É, mas ali foi muito rápido ali, né? Nós custamos achar essa galera aí. Mas nós vamos conhecê-la aí ao longo do tempo, a galera também aí. Vamos descobrir o nome deles. E vamos aí, dentro do parque nós entra de carro mesmo. Isso mesmo. Nós não conhece nada e agora nós vamos conhecer, rapaz. É o Parque Nacional Serra da Capivara. A gente teve uma dificuldade aí, porque os outros grupos que estavam vindo ou iam fazer outros circuitos ou queriam fazer um circuito rápido. É, e nós estávamos querendo fazer um demorado. Isso mesmo. E conseguimos o pessoal certo, que ia ficar o dia inteiro dentro do parque. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Bora lá. E demos nossa primeira paradinha aqui. Vamos desbravar o parque da Capivara. Esse aqui é o nosso grupo. E estamos aqui, fazendo a nossa primeira trilha na Serra da Capivara. Nem sei onde o Guia vai levar a gente, mas vamos lá. Estamos chegando numa pedra gigante aqui agora, cara. Tem várias pedras nela agarradas. E dá para ver claramente a marca nas rochas, né? Isso. Do nível da água aqui abaixando. Não, isso aqui está submerso. Daqui para lá era uma bacia gigantesca, a bacia do Parnaíba. Ah, sim. Essa bacia se encheu de sedimento, um processo bem lento. Diz que não existia, não. Não existia. Ah, por isso que tem muitas pedras agarradas ali no meio, né? É, pela primeira movimentação da placa sul-americana, que é a nossa. Há 250 milhão de anos atrás eu vi uma movimentação na placa. No fundo da bacia emergiu, formando tudo isso, o mar recuou. Está aqui uns 100 quilômetros mais ao norte. Longe, hein? Depois a doutora Neto disse que ele deu uma recuada com esse levantamento. Primeiro a ser criado, em 98, um mojegão americano, só raminhou nada. Ele é pequeno, mas ele foi o primeiro a comportar esse material. E agora vai rolar uma escalaminhada, cara. Ela vai fazer a exploração nessas partes que tem um referendinho. Se tiver nesse branquinho, ele não vai se carregar, não. Vamos subir até lá no alto. Caraca, meu! Que bonito, mano! Já eu mostro pra vocês. Cada vez mais lindo, olha isso. Meu Deus! Olha só que incrível, gente! Chegamos aqui no topo. E olha aquelas formações rochosas lá na frente, cara. Que top! Nossa, uma vista bonita daqui, hein? E daqui também dá pra ver o Museu da Natureza. Lá na frente. Gente, é muito lindo. Nossa, top demais! Nós começamos a caminhada agora. Já chegamos nas rochas bem bonitas. E aí começa a crescer lá de mim. Nossa, que tem filha. A gente vai crescer porque a terra tá andando. Olha essas ali. É, foi um mesmo que eu já vi. Incrível, cara. Nós subimos um peascão aqui. E ali tem um macó. E um na árvore, ele também tá meio escondido, mas ele está ali. Nós subimos aqui, esse pico aqui. Contemplar essa paisagem, ó. E agora nós vamos subir até lá em cima. Depois vamos descer. Passar aqui costeando o paredão aqui por baixo. Porque aqui tem um sítio arqueológico. Com várias pinturas rupestricas. Vamos lá. A intenção é chegar naquele outro pico lá em cima, cara. Pra nós ver mais além do outro lado do parque. Tá achando o parque? Top. Bonito, né? Show de bola. A gente tem 10 minutos pra andar. E aqui o guia também falou que já foi Mata Atlântica, cara. Já foi a floresta amazônica milhões de anos atrás. É a junção das duas florestas. E com o passar de anos e anos e anos e anos, foi se adaptando de outro jeito. As regras a gente deixa mais para os animais. Aqui quem mais gosta de comer ela, a beija-flor. Então, tem passado o pessoal. Quer dizer, algumas pessoas ainda fazem doce com a polpa dela. Como que chama? Coroa de frade. Coroa de frade. Nossa, que incrível, hein? Dá pra ver a pedra furada. Lá do outro lado que acontecem os eventos culturais. É, sim. São três dias de evento. De sete a nove horas. De junho. Eu vi que eles fazem uma arqueestra, né? Isso. É, é um vale para apresentar tanto. Mas se nós marquemos, está lá, é uma igreja. Imagina com uma música aqui. Aí pode subir em cima aí? Pode. Pode. Aqui dá pra ver a vila de cima. Onde nós estávamos. Cara, que paisagem. E nós estamos vindo lá de trás, cara. Nós estamos vindo aqui, costeando aqui. Subimos aqui em cima. Agora nós vamos descer costeando o paredão ali. Pra viar o sítio arqueológico. E a gente ainda vai lá? É, nós vamos lá na pedra furada ainda. Obrigada, que é o cartão postal daqui. Nossa, que incrível, cara. Passeio massa, hein? Então tudo não devia ser cobrado. Não devia ser cobrado, não devia ser cobrado. E a formação daqui já foi feita com as terras que eram nossas. Exatamente. Ela já está aqui de baixo. Vai ficar vermelhinho. Também não mexe em luz. Você só tira esses espinhos que estão ao redor. Os macacos também comem. Eles tiram, lixam no chão pra tirar os espinhos. Esperto demais. É igual a gente, os macaquinhos. Eee, chega a ver mais um pico, hein? Aqui já venta bem. E aí? Vamos ver o que é topo. Nossa, que engraçado lá pra trás. E é isso aí, galera. O Gui trouxe a gente aqui, nesse mirante panorâmico da Serra da Capivara. Agora nós vamos descer e vamos ver qual lugar que nós vamos agora. Paisagem bonita pra caramba daqui de cima. Muito louco. Parece que alguém chegou e... Foi colando, né? Quem colocou isso por baixo de pedra aqui? Isso foi colando a pedra aí. É um concreto natural, cara. É, alguém deve ter puxado. Não pode puxar. Com muitos anos foram formando isso. E olha só esse cacto. Tem muita gente chega aqui pra descer essa ladeira e apoia aqui, cara. Vai furar a mão todinha. Agora aqui nós vamos descer costeando esse paredão aqui. Nós vamos ver o cirto arqueológico, cara. Tem algumas pinturas rupestres pra nós conhecer. Ah, temos pequenas pinturas ali. Tem várias pessoas indo, né? Então, esse é o nosso primeiro círculo. É aquela pintura rupestres, tá? É o nosso parceiro. Nós conseguimos ver figuras humanas lá da pontinha. Que é uma característica das pinturas aqui dessa área. Que as pinturas humanas vão estar em fileira. Ali embaixo tem, antes que tá meio apagadinho, mas tem também. Lá em cima tem, lá em cima tem. Aquilo que predomina mais aqui é o vermelho, que é o óculos de ferro. Ela está mais nítida, né? Esse aí é esse componente da troférol. Tem que fazer uma mistura. A mistura não foi identificada, tá? Na pesquisa. Teve uma especialista aqui, chamada... Deixa eu ver o nome dela. De folha de sangue. Conceição Láge. Ela trabalhou com a vetorinha aqui há bastante tempo. Pra descobrir qual é a composição das pinturas aqui do parque. E o principal é o óculos de ferro, que dá a cor vermelha. Só que a mistura elas não conseguiram encontrar. Identificado. E onde pega o óculos de ferro? O óculos de ferro é a estádia de uma parte vermelha da rocha, do arenito. Ah, eles tiram na própria rocha? Na própria rocha. Fazia, deixava bem corosinha. Aí, a mistura... Ninguém descobre o que é. Não foi descoberta. Elas dizem que é proveniente do clima tropical 1, da vegetação tropical que existiu aqui há dois mil anos atrás. Isso aí é uma árvore, de algum animal da mega fauna. Tem ali um tipo de uma oferenda, que eu acho uma das mais interessantes, para a ritual. Olha, irmão. Eles são caracterizados com os cocasinhos na cabeça. E aqui você já tem um objeto, que é um filão. Nossa, tem um... Isso aqui da taia é de como são? As datações, elas são relativas para a pintura. Sim, mas mais ou menos. Dois mil a vinte e oito mil anos. Nossa! Olha, tem uma gigante aqui, olha. Das pinturas, não da presença desses cocos. Parece uma capivara imensa. E tem tinta de outra cor também, né? E é cinza, né? Cinza. Cinza é a mistura do vermelho com o branco. Show de bola, cara. É branca, tem um pigmento vermelho, cinza e amarelo. Incrível, hein? Aqui ele está fazendo alguma coisa. Ali pode ser classificado como uma cena de sexo, tá? É, ali, né? Tem umas boas detalhadas, mas aquilo ali ainda dá uma ideia. E aquela ali, pequenininha ali, parece que o cara está carregando o outro, é o que seria? É, ela é bem estranha. E tem umas tabas de tabucinho, tem uma tabucinha. Aquela está fazendo estranhinha. Parece que é chamada de esquerda, sei por cento, é chamada de grafismo puro. Nós acabamos de visitar aqui, então, esse sítio arqueológico com as pinturas rupestres. Boqueirão do Pedro Rodrigues. Bom dia! Ali é o Boqueirão do Pedro Rodrigues. Bem legal. Agora vamos continuar a trilha, vamos ver o que mais tem pra frente. É, aqui faltou um sítio pra nós conhecer ainda, mas foi devido à chuva que teve aí, caiu algumas árvores e eles estão lá com a motosserra, cortando ela, estão fazendo muito barulho, então o guia falou que nós vamos lá na Pedra Furada primeiro, depois nós voltamos aqui pra conhecer o outro sítio ali. Nós vamos pra lá, né? Eu não sei, acho que é. É, pra lá mesmo. Ó, ali tem umas plaquinhas que vai pra outros circuitos e a gente vai pra Pedra Furada agora. E chegamos no cartão postal do Parque Nacional Serra da Capivara. Olha só, a famosa Pedra Furada. Aqui falaram também que rola alguns eventos, shows. E esse buraco aqui só aumenta, cara. Ele era pequenininho. Aí ele vai aumentando aqui com sol, chuva, com o tempo, né? Vai saindo grãos e grãos e vai só expandindo. Muito incrível esse lugar, galera. O guia falou também que talvez com milhões de anos atrás aqui tinha outro buraco, que a parte de cima, igual essa daqui, caiu. E antes podia subir lá em cima pra tirar uma foto, cara, dentro do buraco. Hoje não pode mais por motivo de preservação. Tá mais que certo. E vamos ali, então, pra Toca do Carlindo. Será que é lindo mesmo? Nós estamos aqui agora atrás da Pedra Furada. E olha como é que é aqui atrás da Pedra Furada. E esse lugar aqui, cara, já foi lugar pra... Já virou plantação aqui do pessoal que mora aqui perto. Esse lugarzinho aqui era plantação. Tudo plantação. A galera cultivava aqui, atrás da Pedra Furada. Só tem essa manchinha vermelha? Só. Bem pouquinho. E pra você que não sabe, cara, aqui na serra tem mais de mil pinturas rupestres catalogadas. Imagina os outros que devem ter escondido por aí, que ninguém nunca viu. Olha, cai água aqui. Tem uma mina d'água aí pra cima, no meio da rocha. Olha, fez um corte, olha certinho. Incrível. E aí, nós estamos cortando aqui, costinhando o paredão de pedra. Caminhadinha da hora. Não é todo o tempo no sol. Toda vez tem uma sombra pra você caminhar por baixo. Bem de boa. E chegamos aqui em mais um sítio, galera. Que legal. E uma rocha gigantesca também. E aí, mas pra frente tem mais, ó. O pessoal fez um periadinho pra não cair água na... Ah, fez uma calha. Sim. Fez uma calha lá do que a água que escorre, bate na calha e cai aqui no chão, em vez de escorrer na parede pra tirar a pintura, né? E aqui é a escavação que o pessoal faz estudos aí. É, pra ver se tem alguma coisa. Eles fizeram um monte de buraco aqui pra ver se encontram alguma ferramenta ou vestígio de tintas que eles usaram. Muito massa. E aqui tem uns bichinhos bem pequenininhos, ó. Parece um macaquinho mesmo. Macaco prego. Vamos ver ele mais pra frente. Aqui tem mais alguns. Tem uns desenhos bem pequenininhos, cara. Bem pequenininhos. Parece que eles fez com palito. Duzentos anos? Porra. Gameleiro, galera. De duzentos anos. Cresceu no meio das rochas. Que incrível. Vamos ver essa pera. Dá pra entrar aí dentro? Nossa. Vou esperar vocês entrarem. Depois eu vou. Bom, agora é minha vez. Olha, tem água aqui. É um reservatório dela, cara. Nossa. Imagina fazer uma flutuação aqui, cara. Olha só que legal. Você olha pra cima. É só uma fenda gigante. E a árvore se alimentando da água. Ela possui o próprio reservatório de água. Que legal, mano. Vai ser inteligente. Olha lá. A raiz dela mandou ela pra dentro. E ela cresce, cara. Caraca, olha só. E acabou quebrando um galho aqui. Surreal. Surreal. lá no Pará. Aqui foi a Samaúma. Vovozona. Pra quem não viu, volta a fita aí e assiste, cara. Foi muito louco. E saímos do parque, galera. Todo aquele caminho que nós veio mostrando vocês até chegar no parque. Agora nós estamos voltando ele até a loja de cerâmica? Fábrica de cerâmica. Fábrica de cerâmica. Nós vamos lá conhecer também. O guia tá lá na frente. Lá tem alguma cerâmica que a galera faz lá e também tem um restaurante. E uma pousada. E uma pousada. Fica bem longe da entradinha do parque ali, viu? Pois é. Mas nós vamos lá. E aqui é a lojinha da cerâmica. Bem bonita as coisas ali. E aqui é a fábrica. Onde eles produzem, né? As pecinhas. Tem vários ali, ó. Nas partilheiras. Em produção. Aqui também, ó. Vários pra ser pintadas. Eu não sei se tá aberto. Eu acho que tá. Vamos dar uma olhadinha ali. Olha a mãozinha do outro. Que legal, cara. Eles modelando aqui, ó. As pecinhas. As que eles ensinam a meio que fazer. As cerâmicas. Olha só. Isso aqui foi recém feito, ó. O Brotinho também fez essa daqui, ó. Ficou bonitinha, cara. Que legal. Tem muitas aqui em produção. Olha, tem até um forno aqui, galera. Pra eles deixarem as peças duras, né? Eles usam esse forno gigante. Que interessante. E aqui tem mais um monte, ó. Nossa, muito interessante. Essas aqui faltam pintar ainda. Com desenho indígena, ó. E parece que essas bacinhas ali são de... Olha lá, ó. O forno aqui tá funcionando, ó. Aqui deve ter algumas peças em produção. Aqui tem várias outras. É muito, fi. A produção aqui não para não. Olha os pratinhos. Bem legal. Nós voltamos aqui pro parque. Nós fomos lá na fábrica de cerâmica. Deu pra conhecer mais ou menos. E agora nós vamos fazer mais trilhas, cara. Vamos ver onde nós vamos agora. E as placas por aqui tá ficando estranha, cara. O Zia tá doido. E vamos lá. Pra toca do Ciclo do Meio. Ah, aqui é legal. Aqui também tem umas pinturas bem legais. Caraca, meu. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Aqui também foi encontrado o resto de tinta. Ela datou também dessa idade. De 13 mil até 14 mil anos também. Um pouquinho de tinta aqui. Eles utilizaram pra fazer a pintura vermelha. Aqui também foi encontrado uma sádinha de pedra polida. É considerado uma sádinha mais antiga da América. Ela datou de 19 mil e de 18 anos. Ela foi encontrada de um pedaço de cerâmica. Que é considerada também a cerâmica mais antiga. Ela datou de 18 mil e 1970 anos. No mesmo local abaixo dessa sádinha, foi encontrado um correntinho. Colazinho de grandes sementes. Só que a idade da encoladinha, não sei como já está. Olha aí, você viu a família. A família de Mocóli. A família de Mocóli. E ali tem várias pinturas do peste que nós vamos conhecer agora. Olha só. Que bonitinho, né? Eu tenho que pôr na outra câmera. Ninguém está vendo vocês. Isso vai ficar ótimo pra foto. Eles não mexem. Esses pretinhos aqui, tudo é cocôzinho deles. Show! O colal já é mais indígena, tá? Ah, legal! Isso aqui já é pré-histórico. E ali já é histórico. Esse aqui é o colal. Aqui tem uma pasta histórica e pré-histórico. Que bonita! E aqui é a de... Tudo isso eles encontraram ainda essas escavações. Nossa! Legal, né? O quadril, um quadril, um metro quadrado. Divide um quadril pra cada arqueólogo. Cada arqueólogo vai ter que fazer aquele quadril. Numerado, tudo isso aqui. Se tiver curiosidade, dá um pause no vídeo aí pra ler. Nossa! Esse cordãozinho eles encontraram aqui enterrado. Legal! Eles usavam essa parte do abril pra torrar a mãe de óbvio. A espadinha. Não faz uma espadinha agora. Não sei o que é que vai bem mais além. Esse é dos pré-históricos. Isso, exatamente. O homem local aqui, ele nunca mexia nas pinturas, porque eles tinham respeito. Ele dizia que era dos caboclos, dos bravos. E que se tocasse, podia contrair algum tipo de malição. Então, eles tinham respeito. E acabou que o que aconteceu? O abril amarelo também, que dá a composição da tinta amarela. Da tinta. Ai, que legal! Essa composição da tinta amarela. Ela é encontrada nessas camadas, aqui tem a camada vermelha, vai ter camada amarela, como essa. Eles faziam as extrações E em alguns pontos ela já está extraída Mas quando ela não está assim porosa Eles tiram um pedaço E batiam no tipo de pilão Para fazer o pozinho Olha só Aqui dentro desse buraco também tem mais Aqui tem um viado Ele está bem fraquinho Olha essa galera, que perfeição Caraca, mano, é muitas pinturas Olha só essas daqui Também tem muitas, mas está bem apagado Onde nós vamos agora? Tem muito mais Olha essa daqui galera, que interessante Não é tinta Eles vêm batendo com algum material Alguma pedrinha E foi fazendo essas marquinhas Olha isso aí, que legal Aqui tem viado de galeta É uma área bem grande Uma capivarinha ali Olha essa daqui galera É até difícil de ver, mas é uma cor cinza É um desenho Uma pintura indígena Aqui tem um cinturão E aqui tem um cinturão Olha o bicho aí Aqui tem uma trilha subterrânea, cara Só que lá tem água E não vai dar para cruzar Mais uma vez Voltamos para o carro E vamos para outro lugar Estamos aqui no centro de visitantes Aqui tem um mapa turístico do parque E todos esses pontinhos vermelhos Que vocês estão vendo aqui É pinturas rupestres Sítios arqueológicos E aqui também tem essas máscaras Cerâmicas Olha só, aqui tem mais um quadro Essa daqui é a Caatinga Na seca Sem chuva Isso aqui é a Caatinga No tempo chuvoso No inverno E nós estamos nela agora Em um tempo bem verdinho Nós não chegamos nem a ver essa parte Tão seca assim E aqui nós encontramos a onça Chegamos no Boqueirão da Pedra Furada Temos que falar bem baixinho Porque tem uma abelha Abelhas lá no fundo Então Falamos bem baixinho Olha só Aqui foi um lugar que foi escavado Foi encontrado aqui Mais de 7 mil artefatos Aqui dentro De tudo Bichos Osso humano De tudo um pouco Foi encontrado aqui Nesse buraco E aqui nessa pedra Nós vamos ter mais de mil pinturas rupestres As principais pinturas rupestres Aqui do Parque Nacional Serra da Capivara Olha só O Parque Nacional da Serra da Capivara É o maior e mais antigo conjunto de arte rupestre Das Américas Contendo a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo Além de ter sido declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco Na área do parque Existem cerca de 400 sítios arqueológicos catalogados E o Boqueirão da Pedra Furada É o mais importante deles Foi nele Que a arqueóloga Niedkidon Encontrou vestígios humanos Datados de mais de 48 mil anos atrás Contrariando totalmente a teoria de Clóvis Que afirma que o Homo sapiens Teria chegado ao continente Há 12 mil anos Pelo estreito de Bering E é aqui que está localizado o símbolo do parque Que é a pintura de duas capivaras Mãe e filho O que deu a origem ao nome da serra Serra da Capivara A arqueóloga Além de ajudar na criação do parque E lutar pela sua conservação Também contribuiu para o desenvolvimento social Da população desta área Hoje ela está aposentada Depois de mais de 50 anos Dedicados às pesquisas arqueológicas Na área do parque E ela ainda mora pela região Vamos lá para mais um lugar Vocês viram? Que pinturas, galera Que pinturas O pestre mais bonito, mano Eu nunca vi pinturas tão lindas assim Uma variação de cores, né? Cinza, branco Um pouco de amarelo Lá não podia conversar, cara Lá estava cheia de abelha Então tinha que falar bem baixinho E atrás de nós Depois chegou um grupo De uns 30 pessoas Mais ou menos Agora é carnaval, né? Vai estar cheio mesmo Não tem como não E ali, naquele local Era onde estava A pintura mais famosa do parque Na verdade a pintura mais famosa Na serra inteira É Que é a das capivaras Do viadinho e do beijo também Estava tudo ali Naquele mural de figuras Top demais Nossa Agora vamos para mais um lugar aqui Vamos ver onde o guia vai levar a gente Falou que vai levar nós para o Mirante Uma vista panorâmica Porque até de pintura Já foi a mais linda, né? Ali são as pinturas mais bonitas Do parque, cara As principais, né? E vamos seguindo Ixi, mano Você não pode ir não Posso não Vamos para a vista panorâmica agora Bora lá E nós ia subir essa ladeira aqui, cara Lá em cima tem outra escada dessa Mas não vai rolar Nós ia fazer o rolê ali, cara Nós ia subir num pico ali muito massa Ai, eu estava toda empolgada Porque eu tinha visto a escada de longe Aí a menina ali ficou com medo De subir a escada Ela travou no meio do caminho Aí nós teve que voltar E o guia não deixa nós ir Olha que tamanho Caranguejeira É do tamanho da palma da minha mão, cara Imagina E não é bom chegar perto não Que ela pula Caraca, que tamanho Vi uma dessa daí na estrada Muito massa Cara, que lugar espetacular, mano Que que é isso? Olha só isso aqui Parece que ele está em outro país, cara Lembra o Machu Picchu Com as suas ruínas antigas também E aqui dentro, onde eu já estou Foi o oceano, mano Ele formou essa linha preta aqui Era o nível do mar E ele marcou por toda a pedra, cara Por toda a pedra, assim, ó É um caldeirão aqui É um buracão Que ficou com água do mar Por longos, longos anos Muito massa, mano Que que é isso? Que que iso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto